A Valsa Saudades de Matão abriu as apresentações às crianças do projeto Espaço Amigo. O evento aconteceu na Prefeitura e reuniu os alunos do Jardim São José e de São Lourenço do Turvo. Mais uma vez elas optaram pela apresentação artística, pelo coral, pela dança, bem como presentes confeccionados com a participação das crianças, para expressar para a população de Matão, em nome do prefeito, é claro, a alegria que eles sentem de ter essa oportunidade junto à Prefeitura. O projeto, apesar de hoje você ter um avanço das escolas em período integral, ainda existe uma demanda de crianças que no horário inverso da escola não tem uma ocupação ou poderiam participar de uma atividade complementar. É aí que entra o Espaço Amigo, trazendo essa oportunidade para um grupo de até 80 crianças na nossa cidade e também no distrito. As meninas deram um show na dança e o que não faltou foi animação. O Espaço Amigo é um projeto da Prefeitura em parceria com o governo do Estado. São atividades em horário inverso ao escolar, grupos com até 30 crianças, onde o objetivo é fazer o atendimento a crianças preferencialmente sem algum outro tipo de ocupação nesse período, bem como trazer uma qualidade para a sua formação. A gente tenta referenciar aquelas famílias que estão vinculadas à assistência social da região do Jardim São José e também do distrito de São Lourenço do Turco. O prefeito Chico Dumont, presente na ocasião, recebeu os alunos de braços abertos e acompanhou todas as apresentações. No final, as crianças puderam conhecer o gabinete do prefeito. Esse mês que a gente comemora 115 anos do município de Matão, a gente fica muito feliz. Fiz esse programa, esse projeto já vem de vários anos, né? O presente para Matão, coordenado pela Secretaria da Educação, Alexandre, todo o pessoal. Muito importante isso, porque desde ainda vários anos do prefeito Adalto que nós já temos esse presente para Matão. E as entidades, os projetos da Prefeitura, as escolas, fazem esse trabalho maravilhoso de apresentar alguma coisa em comemoração ao aniversário de Matão, esse ano, 115 anos. E a gente fica muito feliz hoje com o pessoal do Espaço Amigo, quando eu era secretário municipal, ainda da Saúde, Família e Bem-Estar Social, quando nós iniciamos esse trabalho do Espaço Amigo, em parceria com o Governo do Estado. E a gente fica muito feliz hoje de estar recebendo, você vê as crianças, né? Os jovens, como estão se preparando, se qualificando em várias áreas, né? Como na música, no canto, na formação profissional. E para nós é muito importante isso. Mais do que o prefeito está recebendo, eu quero dizer que o povo de Matão está recebendo isso em função também dos investimentos que a Prefeitura de Matão faz na qualificação e na formação das nossas crianças e dos nossos jovens.